Um tribunal distrital de Moscou estendeu até 5 de setembro a prisão preventiva do cidadão francês Laurent Vinatier. As autoridades acusaram Vinatier de não se ter registrado como agente estrangeiro e de ter recolhido informações sobre as atividades militares e técnico-militares da Rússia, que poderiam ser utilizadas em detrimento da segurança do país. O pedido de Vinatier para ser libertado sob fiança ou colocado em prisão domiciliária foi rejeitado. Se for considerado culpado, o cidadão francês poderá ser condenado a uma pena de prisão até cinco anos. Vinatier é conselheiro do Centro para o Diálogo Humanitário, uma organização não governamental com sede em Genebra, que já declarou que estava a fazer tudo o que era possível para o ajudar. Vinatier foi detido na capital russa no mês passado, numa altura em que as tensões entre Moscou e Paris aumentaram, na sequência das declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre a possibilidade de enviar tropas francesas para a Ucrânia. Música Música Música